Gente, uma situação que chamou a atenção da população, causou revolta. Hoje pela manhã eu imaginava que eu ia chegar na delegacia da mulher, ia encontrar todas as partes envolvidas no caso. Infelizmente eu encontrei só o rapaz que estava sendo acusado. O que a gente quer nessa situação é ouvir todos os lados, a versão da mãe, da família da criança, o conselho tutelar. Mas a priori, eu posso falar pra você aí de casa, que eu ouvi o depoimento de um rapaz que está bastante assustado, com medo, e também sem entender, assim como você aí de casa, o que teria acontecido para o nome dele ser associado com um suposto estupro, com uma criança que até então tem dois anos de idade. Você vai conferir agora a versão do rapaz, agora no Balanço Geral, Marajó. Era por volta de umas 5 e meia, por aí, antes das 6, entendeu? E a nossa relação é desde criança. Vocês são colegas? Isso. A gente é que nem irmão, entendeu? É muito tempo, uma amizade ali. Você foi fazer o que nessa casa? Eu fui desbloquear meu cartão pelo aplicativo, que eu tinha a senha do Wi-Fi lá, entendeu? Aí tinha chegado meu cartão de crédito. Em que momento você ficou a sós com a criança? No momento que a mãe dela ligou pra ela, pra levar uma coisa lá na batideira dela, que fica na outra rua. Foi rápido? Foi rápido, uns 5 minutos por aí. A partir daí você foi embora, foi trabalhar, o que você foi fazer? Eu, quando ela saiu, eu desci e fiquei lá na frente da casa lá, entendeu? As crianças ficaram dentro da casa lá, só que eu tava de olho nelas. Você trabalha com delivery? Isso, numa lanchonete. Você foi normalmente trabalhar, e quando foi que você soube que a sua imagem estava sendo associada a um crime? Quando eu cheguei do Mais Entrega, eu tinha deixado meu celular carregando na lanchonete, e eu fui entrar no WhatsApp e vi gente me ligando, ligação perdida, e vi nos grupos também a minha imagem e ouvi o áudio do pai também, entendeu? Esse pai, tu já teve algum contato com ele? O que teria acontecido pra essa fake news se propagar rapidamente? Tu entendes essa situação? Na verdade, não entendi nada até hoje, entendeu? E ele não tá nem aqui, tá em Belém. E sim, a gente, quando ele morava aí com ela, a gente era amigo, sim. A gente sempre se falava, jogava até futebol junto. Aí, eles se separaram e foram embora, mas a amizade comigo e ela sempre foi a mesma. Olha, dessa situação, a mãe da criança chegou a apresentar a menor de idade na Superintendência Regional das Ilhas. Essa criança passou por avaliação médica. A gente não tem autorização pra divulgar o resultado desse exame. Porém, segundo informações repassadas na delegacia de breves, esse documento comprova que não houve a conjunção carnal, que não houve o rompimento do ime dessa menor de idade. O Conselho Tutelar está acompanhando de perto essa situação e, segundo a mãe da criança, já arrependida por toda uma situação, voltou atrás do que teria feito. Foi isso que aconteceu, Lauro? O que foi que essa mãe falou pra ti, já depois de ter se espalhado esses áudios? Eu, depois de tudo isso que a gente saiu na delegacia, eu estava conversando com ela no WhatsApp ontem. E ela falou que em momento nenhum ela ia me acusar, entendeu? E ela só foi procurar os direitos dela, como mãe, procurar saber o que aconteceu, entendeu? E o pai já ficou sabendo pra lá e começou esse alvoroço todo, entendeu? Na verdade, não foi nem por parte da mãe, foi por parte do pai, com a mãe dele lá. Mas aí essa criança chegou a ser machucada? Estava machucada? Por que ela disse ter ido procurar os direitos dela? Não, não estava machucada. Na verdade, ela estava assada. Mas toda criança é normal, assada, ficar assada, entendeu? E o Lauro comprova que não houve nada também. Não tenho culpa de nada, até eu estar recebendo ameaças, então... Você acredita que ele teria sido por ciúme que ele teria feito isso? Não sei, também estou tentando entender tudo isso aí, mas provavelmente... Gente, amanhã a gente vai trazer a matéria completa sobre esse caso. Já entrei em contato com o Conselho Tutelar. Teve que haver um corte nessa edição por conta do nosso tempo, que já está um tanto estourado. Para você entender, esse rapaz foi utilizar o Wi-Fi da casa da mãe dessa criança para fazer um processo de transação bancária. Maninha, vou te contar os detalhes, o anseio desse jovem que está bastante preocupado por conta da sua situação perante ao trabalho. A gente vai ouvir também o Conselho Tutelar, o porquê de ter se espalhado essa suposta fake news. E como que a Polícia Civil está tratando esse caso que está sob responsabilidade da DEAN.